Mas um vai fazer cinco e um fez dois. Eu tenho o que foi adotado. Não sei. Como foi isso aí? Como foi esse desejo de adotar? Por que foi? Não, então... Olha, ele tá botando a carroça na frente do boi. Não, eu tô te conhecendo. Não, não tem... Não tem negócio não, né? Eu tô te conhecendo. É porque eu pensava que Rafael tinha te dito. Não tem roteiro, não. Não, eu tenho um filho do coração que eu não tinha um desejo de adotar. Tanto que não foi uma adoção. Hoje, graças a Deus, já foi... Conta essa história toda aí, então, agora. Então. Como é o nome dele? Miguel, meu filho lindo. Vai fazer cinco anos em março. Eu não tinha filho até ele, até então. Mas eu também não tinha desejo de adotar. Eu tinha desejo de ser mãe, como toda mulher. Na época eu tinha 29 anos, era. E eu tinha um desejo de ser mãe, né? E uma amiga minha me ligou. Ei, tu quer um menino? Aí eu, como assim, minha filha? Não, a menina ali que vai dar o menino, não sei o que. Tu quer? Eu sou chiquei, é só assim. Aí ela, é, é. Porque ela já deu outro. Aí eu, rapaz, não sei não, se eu quero não. Aí fui, perguntei, mãe, o que é que essa mãe... Eu disse, não, Deus me livre. Eu quero que tu... Então, tu é doida. Ninguém... Tem mãe que é assim. Ninguém deixava. Tu é doida, tu vai pegar, tu não sei o que. Aí eu disse, mas eu queria. Tipo assim, ó. Não façam isso, minha gente. Quer adotar um filho? Vá na vara da infância. Faça seu cadastro. E olha, que só quem sabe sou eu e Deus. O que foi que eu já sofri, assim. De medo, de perder. Sabe? De alguém tomar meu filho. Porque não era legal. Foi uma adoção ilegal. Mas... Tipo assim, eu... Inocente que eu não sabia. Assim, a menina já tinha dado. Enfim, eu sei que eu disse que não queria. Porque todo mundo que eu perguntava dizia, não pegue não. Não pegue não. Não pegue não. E aí, o povo da igreja, que eu já frequentava, mas não era convertida. Fui fazer... Perguntou se podia fazer uma oração na minha casa. Isso ninguém sabia desse menino. Né? E eu disse, pode. Pode vir. Tô em casa. Aí entraram e começaram a orar. E um dos meninos que tava lá na oração, ele falou... Tu acredita em revelação? Eu disse, acredito. Aí ele disse, quando eu tava orando, eu vi um anjo entregando um bebê. Ele dando o dom da maternidade. E esse bebê não era você que gerava. Quando ele disse isso... Minha gente, isso assim, no mesmo dia que a menina... Entendeu? E... É de outro lugar. Não tinha como. Assim, eu fiquei... Como assim? Eu sei que na mesma hora, assim... Eu sou muito corajosa. Ei, eu quero. Eu quero, menino. Deus disse que ia me dar a porra, eu quero. Ele disse que ia me dar a porra, ele vai se... Ele vai... Me ajudar, né? Aqui pra frente. E eu sei que com poucos dias, 15 dias mais ou menos, Miguel nasceu. Eu não conhecia a mãe biológica. Mas fui lá conversar com ela. Eu conversei com ela e disse, olha, eu quero esse filho. Eu quero. E qual era a situação da mãe biológica? Era... Muito precária. Muito precária. Precária, é. Além de ser assim, extremamente pobre. Ela também não tem... Ela é doente psicológica. Você pode nem ter assim que o povo... Agora tudo se dói, né? Tem um transtorno aí. Tem transtorno. É. Aí vai pro CAPS. Relaxa. Todo mundo que passa aqui, inclusive a gente... Vai pro CAPS, né? Inclusive amanhã. Nossa confraternização. Vai ser no CAPS. Nossa confraternização. Escuta. É difícil hoje em dia, né? Você falar, né? É difícil. Tudo pode ser dói. É difícil. Besteira. Sim, como é que tu teve contato a essa mãe que tá... Não, aí eu liguei... Aí minha amiga que me ligou. Ela era... Ela era amiga... Olha, amiga da amiga, viu? De um agente de saúde que fazia esse trabalho no sítio que essa menina morava. E aí eu quis ir lá. Aí eu fui lá. Eu disse, mulher, você não vai tomar, não. Porque assim, eu não tenho dinheiro. Se for pedir dinheiro, eu não tenho. Eu não vou dar. Se for querer o menino de volta, eu também não dou. Parece uma aranha. Um fuá. Aí quando eu cheguei lá, eu fui conversar com ela. Eu, oi mulher, eu que vou pegar o seu menino. Tipo, né? Uma coisa assim, né? Então, sem... Foi tão sem graça. Sem clima, né? É, sem... Você não sabe como... Tipo, um negócio muito louco. Aí eu sei... Começar a coisa. Eu sei que com poucos dias... Parece. Diga, diga. Pode dizer. Aí eu falo uma puta barbaridade. Parece o quê? Parece... Churuba. Você não sabe como começar, nem sabe como termina. Você inclinou. Era uma piada interna. Vai. Vai, mulher. Aí eu sei que com poucos dias... Miguel nasceu. Mas olha aí. Quando ele nasceu, eu fui pro hospital com ela. E quando fomos pra casa, deixei ela na casa dela. Olha aí. Eu passei na farmácia quando ela ganhou... Quando ela foi ganhar neném. Passei na farmácia, comprei um pacote de fralda e umas roupinhas. Ele não teve enxoval, não teve nada. Ela ganhou... Ela teve ele. Quando nós voltamos pra casa, deixei ela na casa dela e fui pra casa com o menino. Atuou. A ele. Tipo assim, doida, né? Aí, quando deixei o menino em casa, aí eu fui atrás do advogado. Não, eu não vou... Eu disse, olha, vamos registrar ele, registro no seu nome, eu vou cuidar dele. Ainda bem que eu ainda tive essa cabecinha, assim. Eu disse, seus irmãos não querem não. Suas irmãs não querem ficar com essa criança. Sua mãe, sua avó, sua madrinha. Não, ninguém quer. Não, mas eu quero saber. Eu fui nas casas de todo mundo da família dela. Cara, ele ia assuprar dentro, assim, num sítio. Não tinha aula. Olha, você não quer não. Não, quero não. Não, põe-se assinar aqui que não quer. Eu saí pegando a assinatura de todo mundo que não queria. Aí, nenhum advogado queria pegar a causa. Porque, você é doida. Você é tutelar, retirar. Tipo, eu mesma tava sendo minha advogada. Só que... Aí, fiquei sem advogado. Fui pra defensoria. Porque não queriam mesmo. Eu cheguei aí em três conhecidos. Com três meses que ele tava comigo, chegou uma notificação na minha casa de... Do... Como é que fala? O promotor. Não, o promotor. O promotor. Porque deixaram lá um dossiê. Várias fotos. Print de vídeo. Meu com o Miguel. Porque, assim, a partir... Eu já tava... Eu já era influencer. Só que não trabalhava tanto quanto hoje. Mas, quando o Miguel chegou na minha vida, eu não tive como não compartilhar. Teve uma hora... Viu? Sim. Teve uma hora que eu comecei... Eu não falava tudo. Porque eu tinha medo. Mas eu... Gente... É... Tipo, adotei e tal. E a gente começou a chegar... Tipo, eu não fui pra... Ele foi... Ele nasceu com um pacote de fralda e três roupas. No dia que eu divulguei que ele tava comigo. No outro dia. O que vocês imaginarem. De tudo. Chegou na minha casa, assim. Foi um louco. Uma avalanche de presente, assim. Sabe? Foi o... Acho foi... Não teve uma criança aqui no Jazeiro. Que teve tanta coisa quanto o Miguel. E... O mínimo que eu podia fazer era agradecer a cada uma das pessoas. Então, o que foi que alguém fez? Pegava esses vídeos, eu agradecendo. Às vezes, eu com o Miguel usando o produto que a gente ganhou. E agradecendo, marcando a loja. Assim... O meu coração era de gratidão. Eu não tava levando como um jovem. Porque as pessoas me mandaram. Não me cobraram nada por isso. Mas... Eu quis fazer. Entendeu? Agradecer, né? Isso. E aí, o promotor disse que eu estava usando... A pessoa falou que eu estava usando a imagem da criança pra me promover. Que era uma adoção à brasileira. Que não sei o quê. E eu contei... Do jeito que eu tô contando pra vocês, eu contei pro promotor. Só que eu contava chorando. Doutor, eu não sabia que era assim. Eu não sabia. Mas agora eu quero... Eu vou... Eu quero... Legalizar. Eu quero legalizar. Inclusive, eu queria que o senhor me ajudasse. Se o senhor quiser me indicar um advogado que ninguém... Foi essa a minha conversa com o promotor. No outro dia, eu perdoe a mãe. Mandou um mandato de busca e apreensão. Pra tirar ele de mim e botar no abrigo. Caralho. Agora, Deus purinho na minha vida. Porque quando chegou na vara da infância, o juiz estava doente. Aí não assinou. Obrigado, Covid. Não era, não. Tô brincando. Aí, escute, viu? Aí uma seguidora que trabalhava na época lá, viu o mandato. Ela disse, oxe, você é de Micael. Ai, meu Deus do céu. E me ligou no confidencial pra me dizer. Tu acredita? Micael tem um mandato de busca e apreensão. Nem sei se vai dar baba. Vai não, que já tá legal. Já tá tudo normal. Já tá no meu nome. Micael tem um mandato de busca e apreensão aqui de Miguel. Minha gente, vocês não sabem, assim, o desespero que eu fiquei. Já de querer comprar passagem e ir embora. De fazer documento falso. Já passou um filme, né? Oxe. Eu fiquei desesperada. Eu sei que eu botei o menino num canto. E fui no... Onde é que vai? Onde fica o juiz? No fórum. No fórum, é. Aí, cheguei lá. Uma juíza substituta. Eu contei a história todinha pra ela. Aí, ela falou que era um caso muito complicado. Mas aí, uma amiga lá me indicou um advogado que pegou a causa em troca de muito dinheiro que eu não tinha. Mas foi outra bênção que eu não tinha dinheiro. Eu disse, eu vou lhe cobrar tanto. Quando ele disse tanto, aí eu... Meu Deus, onde é que eu vou mais pra... Aí, eu fui e falei, como é que eu posso pagar? Aí, ele disse, como é que você pode pagar? Aí, eu disse, sei não. Por semana, por quinzena, faço maquiagem. Você tem dois rins ainda, filha? Deixa eu ver aí como é que você tá. Aí, ele disse, pronto. Você vai me dando. Aí, precisa... Assina aqui. Eu assinei um negócio. Eu tenho um centavo. Mas o homem foi uma bênção. No outro dia, ele conseguiu a guarda provisória. Aí, eu fiquei, ó. Tranquila. Mas também, eu... Minha gente, peguei meu Instagramzinho. Olha, é o seguinte. Eu tenho que pagar tantos mil a um advogado. Eu não tenho nada. Vamos fazer custos. Eu não quero que vocês me dê, não. Vou dar dinheiro a alguém. Dê a alguém que tá com câncer, que não sei o quê. Graças a Deus, eu tô em saúde. E eu vou fazer aqui custo de maquiagem. Ei, com menos de um mês. Eu paguei, foi muito dinheiro a esse homem. Eu disse, ei, manda aí a conta do senhor. Era só... Não tinha Pix, né? Não tinha Pix. Mas... Tipo, foi assim. Nossa vida foi essa. Se eu for contar tudo, a gente não será aqui hoje. Não. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Então, aí, tipo assim, o processo ia demorar. Ele falou, olha, você pode me pagar até terminar o processo. E era um processo bem demorado mesmo. Mas aí, eu ficava pagando ele por semana, por quinzena. E quando teve outra reviravolta no nosso caso, começou a ter... Tipo, teve visitas de assistente social, né? De psicólogo. O juiz do caso era muito legalista. Tipo assim, nós tínhamos receio de ele ainda tomar. Porque é meio sem noção, mas no Estatuto da Criança, diz que a criança só tem vínculo com três anos. De onde, Rafael? Onde é que uma criança só tem vínculo com uma pessoa que lhe cria com três anos? E com quatro meses a criança sabe quem é a mãe? Não é verdade? E aí, tipo, o advogado queria que demorasse pra ele, pra não ter perigo dele, tirar. Mas essa denúncia partiu... Partiu, tu acha que alguém denunciou pro Ministério Público, é isso? Foi. E foi alguém... Ou foi a família? Não, de forma alguma. Pelo contrário. E da família biológica, né? Não, de forma alguma. Pelo contrário. Quando aconteceu isso, eu fui atrás deles e eles foram depor ao meu favor. E ainda assim o processo se estendeu. Sim. É meio... Vai entender. Mas isso aí é inveja, né? Assim, eu não quero saber, eu até suspeito, mas foi alguém do meio de blogagem dessas coisas. Porque foram deixar um envelope na promotoria e a pessoa que entregou a denúncia é um desses que andam com umas meninas, entendeu? Que vocês disseram nesse ano, mas que não pode dizer, assim. Gay? Foi isso. Os caras que trabalham com o pessoal, né? Mas o nome dele, hein? Henrique. Não, Henrique. Vou seguir ele no Instagram. Não. Não. Viu, aí, tipo... O Instagram dele é fake. Ele não tem, não. É só os caras que mais conhecem ele, assim. Acho um saco o Instagram. É. 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 É.